Música Timor-Leste Russo Cplp fortifica o plano de ação de apoio e desenvolvimento do Timor-Leste na nação membro Cplp-Syra. Tirmai acompanha a declaração do Ministro do Negócio Estranjero e da Cooperação, Bendito Freitas, relaciona com a existência Cplp-Badala-Ruanulo-Ressin-Walu. Vinte e oito anos da existência da Cplp na Importante Btebes. Timor-Leste, no dar país membro importante idamos a Cplp, e temos a papel idade importante, a tabela fortifica laços de amizade, laços de cooperação no país e irmãos ira roto pela Opsinian, incluindo o Brasil, no Portugal, e a serviço e a comunidade idene desempenha. E também, para que esteja um fórum para que esteja um fórum para a defesa, segurança, economia, educação, língua e cultura, importante Btebes. Timor-Leste tem esperança, mas que a celebração de 28 anos de existência da Cplp, fortifica o plano de ação e espera que esteja uma cooperação com países da língua portuguesa, para que esteja uma confiança e determinação para que esteja um serviço, para que esteja uma administração, para que esteja uma educação, para que esteja uma promove a língua portuguesa, para que esteja uma prática e para que esteja uma consolida a língua, a união entre povos e a cultura Btebes. E esse aspecto importante, que esteja uma referência, é que a esperança ainda é uma cooperação no setor da economia, turismo, hospitalidade, depois formação técnico-profissional, juventude e sustentabilidade, importante Btebes. Ainda não encanta que Timor-Leste, a geração ainda, a maioria jovem, precisa acesso ao espaço Cplp, a tabela prende, ou se instituições que agências, barac, nebec e velha sai benefício da mobilidade, no intercâmbio entre os jovens e o país de Srinã.